O Vieira O Vieira O Vieira O Vieira Amém. 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 Rites Reverend Jay Wrapper. Orozo mai. Koko Hanaje Wudo mai. Leaders fellowship. Evobor on saints, anglican church. Ole! Aganote violinena nante. A-se-majete comeno. Hwane suese nene. Naye drake Nijon-ole na. Mabihere tere. Agane komo gaga. Mãe caribe que me, rene de ti bebo O rene como o gaga Mãe caribe que me, rene de ti bebo Mãe mensagem para o amor O caribe que me, o rene como o gaga O guanere, o chiamã O peque na, rene como a fiume O rene como o gaga Mãe caribe que me, rene de ti bebo Isoto ourobo O uabo renwene E panuande bokema E rewa barona E congane renwene O gaga riana O ruan ro riana E kua kua em moriana E bere pavona E roswe E gosa barobo gyo e debo Diyama, Diyama, Abobona, 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 Abobona O Gane como o Gaga Lema, Kali, Kote, Lema, Mese, Tifamo, Mese, Tifamo, Mese, Tifamo, Kali, Kena, O Gane como o Gaga O Gane, O Ganes, O Gane como o Gaga Pere, Kali, Kale, Kali, Kale, Kale Naguala, No Uno, Janzana, O Gane como o Gaga Música 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 Amazana no Biba Ibezina Morie panada no Ulewa Ibekelo na mensana Oranebunu isoja Oranebunu isoja 맛nony Oranebunu isoja Oranebunu isoja Malizena Inj stroke Oranebunu isoja Ibekelo na mensana O beca ssoa, magana compaño Odeye Jesuna, dat nenga bisapo fone Osekeh gaga, adiosse pa babyewe O barere, o diya nam, o pekena, abatei o babyewe Odeye, o gaga, adiosse pa babyewe Amém. 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 Amém.